Tambores africanos Entre tangos e milongas Com vozes castelhanas Boleros, rumbas e gongas Sou a palavra cacimba Pra sede de todo mundo E tenho assim na minha alma Água limpa e céu no fundo Já fui remo, fui enxada, fui pedra de construção Livre de estrada de ferro, lavoura, semente, grão Já fui a palavra canga, hoje sou a palavra basta E vou refugando na manha, num atropelo de aspa Meu pranto é faca de enxaque, voltada contra o feitor Dizendo que minha carne não é de nenhum senhor Deixa meu povo ir por essas longas estradas Deixa meu povo ir todos juntos de mãos dadas Deixa meu povo ir, enegrecendo tudo Deixa meu povo ir pelas ruas, viéras do mundo Falsificaram os livros de história, trocaram nossos heróis Queimaram os documentos, quiseram calar nossa voz A luta aqui continua, a fé é o nosso pranto O poema aqui é quilombo que segue e afaga a dor desse pranto Carimbó, candomblé, afoxé, umbanda batuque O quilombo segue e resiste no amor e na vida, no amor e no muque Sou ventre, sou escola, sou dos carnavais Sou samba da cidade e lá dos confins rurais Sou trabalho, sou luta, suor e sangue de quem? Nas encanhas dessa terra que mude raízes também Sou angola, moçambique, no compasso do tambor Sou toque de batuque, em casa de jeje na go Sou angola, moçambique, no compasso do tambor Sou toque de batuque, em casa de jeje na go